Ficando com o Neymar, fazendo embaixadinha, o torcedor aqui, o Jorge Bassadri tá se divertindo aí com o Neymar, grande atração da seleção brasileira, olha só. É a troca de bola dos dois jogadores, Neymar e o Perano. Imagem exclusiva pra você que tá ligado no Sport TV. Olha aí o Neymar, dando mais um show, ele não tá jogando, mas tá brindando o torcedor com seu talento, sua habilidade e você curte só aqui no Sport TV. Olha aí a nossa câmera exclusiva. Olha aí o show de Neymar. Vai levantar o torcedor aqui no Jorge Bassadri, na cidade de Tacna. E o peruano é bom também, amigo. Essa o quê? Olha só. Aplaudido ali pelos jogadores do Brasil, imagem exclusiva da câmera do Sport TV. Registrando este grande momento, tá aí o Neymar. Os dois aplaudidos pelo público.